Mas isso é normal, viu? Bom, eu vejo que na hora da morte, primeiro que é interessante, o que eu percebo muito nessa jornada, né? A partir do momento que o pai e a mãe falecem, poucos irmãos continuam com aquela amizade. E eu tô falando de irmãos dos mesmos pais, irmãos de pai e mãe diferentes. É engraçado que o vínculo que sustenta uma família é muito pai e a mãe, né? A partir do momento que o pai vem a falecer ou a mãe, eu percebo no dia a dia que é muita briga por causa de herança. É muita briga. E as pessoas não respeitam esses tipos de acordo, né? Às vezes, até o tio já comentou, olha, eu vou deixar pra ele, pro Gustavo, porque ele é uma pessoa do bem. Eu vou deixar pra ele, eu gosto dele, é um sobrinho, é um filho pra mim. Só que as pessoas, na hora do vamos ver, não respeitam isso. E o direito, por outro lado, ele é frio na hora da herança. Não adianta, eu tive um caso no escritório, pra vocês entenderem. Um inquilino, marido e mulher, tinha um salão de cabeleireiro, num bairro muito chique, aqui em São Paulo. E eles tinham muita amizade com os proprietários. Então eles iam viajar pra Argentina, Uruguai, almoçar, jantar juntos em restaurantes. Os inquilinos, casal, tinham amizade com os donos mais idosos. E eles tinham muita foto. A filha, em época de pandemia, a filha dos donos, dos proprietários, falou, o que que tá acontecendo, pai e mãe? Que os inquilinos não tão pagando. O pai e a mãe falaram, não, filha, nós temos muita amizade. Em época de pandemia, o salão de cabeleireiro caiu, o movimento. Não, pai, pode deixar que eu vou tomar conta disso. Eles que se virem. O pai e a mãe não tinham formalizado um acordo. De boca, tinha dado um desconto na locação. Português, claro. A filha entrou no MEI, fez ação de despejo, já saíram de lá. E eu lembro, eu vou guardar isso pra vida, eles queriam juntar muita foto. Foto no restaurante, bilhetes. E foi muito difícil eu explicar isso, mas eles entenderam. Porque o que que eles achavam? Que aquelas fotos iriam mostrar sentimento. Então, na cabeça do juiz e da juíza, a juíza ia falar, não, olha a amizade, o desconto foi dado. Isso não existe, gente. O direito é muito frio. Eu queria um direito mais amoroso, mas não é. Nós temos que pensar que é um sistema. Todo mundo quer resolver. O judiciário não quer ficar marcando audiência pra analisar se você tem amor, tem paixão. Se tem foto, não. Para o judiciário não interessa isso. O judiciário quer papel. Porque o juiz ou a juíza, eles querem o quê? Bater metas. Eles querem julgar. E se for entrar em questões subjetivas, vocês concordam comigo que não tem fim? Não tem fim. Vocês vão apresentar fotos, testemunhas que ele falava que ia deixar pra você, que falava que chamava. Eles também podem apresentar testemunhas dizendo o contrário. E é uma briga que não tem fim. Para o judiciário isso não interessa. A lei não dá essa abertura, essa margem, entendeu? Por que eu tô usando esse exemplo? Pra vocês verem que o judiciário é frio. O juiz ou a juíza. O desembargador, o ministro. Então o caso de vocês, o que vai resolver se vocês quiserem brigar, é o uso campeão. Não tem outra forma, não tem outra saída. E não é o uso campeão da internet, viu gente? Porque eu falo pros meus alunos e eu pego no pé. Não é um copia e cola da internet. Vai ter que ser o uso campeão feito de forma artesanal. O que é artesanal? Não, criado pra você. Vai ter que usar jurisprudência. Porque tem muitos juízes e juíza que entendem que não. Que não é possível o uso campeão objeto de herança. O uso campeão de herdeiro. O uso campeão de herdeiro que mora no imóvel. Tem juiz que é conservador, juíza. Então essa peça vai ter que ser muito bem feita. Trabalhar muito bem a questão da posse, que é um direito suigênese, um direito autônomo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de terceiro grau. Porque aí sim vocês vão ganhar a ação. Eu falo que a ação de uso campeão de herança, de objeto de herança, não é uma ação de uso campeão simples. Nenhuma ação de uso campeão é simples. Mas essa é a mais complexa. Porque tem que ser feita muito bem feita, de forma artesanal. Pode ser que acabe perdendo em primeiro grau, vai ter que recorrer. Pode ser que acabe perdendo em segundo grau, vai ter que recorrer e vai ganhar em Brasília. Não é uma ação que causa ganha. Não existe causa ganha, mas essa ação menos ainda. É uma ação que vocês vão ter que ganhar em primeiro grau, os herdeiros podem recorrer em segundo. Aí vocês vão perder em segundo. Em terceiro grau vocês podem ganhar. É uma ação que vocês precisam se preparar psicologicamente pra perder. Porque não é uma ação ganha. Não é uma ação que, ah, entrou ganho. Não. É uma ação que provavelmente vocês vão perder em primeiro grau, vão ganhar em segundo, vão ganhar em terceiro. Vão ganhar em primeiro grau, vão perder em segundo e vão ganhar em terceiro. é uma ação que vai longe, tem que preparar a alma, a inteligência emocional e a ansiedade, porque senão, gente, é uma ação complexa, é uma ação complexa. Perdeu uma ação, você tem o direito constitucional de recorrer, é um direito de você recorrer, então, você perdeu a ação, você pode fazer o recurso de apelação, os desembargadores do Tribunal de Justiça que vão decidir, perdeu em terceiro grau, você pode recorrer para o terceiro grau, se perdeu em segundo grau, edificando aqui, perdeu em segundo grau, recorre para o terceiro, é uma ação que se vocês ganharem em primeiro grau, se tem herdeiro, o herdeiro às vezes vai até o fim, ele pode recorrer também, ganhou em segundo grau de novo, o herdeiro pode recorrer também, os outros herdeiros, então, tanto vocês ou a parte contrária, através dos recursos, podem levar até Brasília, isso faz com o que? Faz com que o processo seja um pouquinho mais demorado, são esses casos atualmente de uso capel que duram 5, 6, 7 anos, em relação a gasto, quando você recorre, você tem que pagar a taxa judiciária, a taxa judiciária, recurso de apelação, normalmente é 4% do valor da causa, qual que é o valor da causa? O valor venal do imóvel, o fator recorrer, ele gera mais gasto, e além de gerar mais gasto por causa das despesas, a taxa recursal, ele também faz demorar mais, o que torna um processo demorado no Brasil? São os recursos, a má vontade do judiciário, mas os recursos também, então é uma ação que vocês precisam saber o que? Que pode ser que tenha tudo certo, que vocês ganhem em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou ganhem em primeiro grau, ninguém recorre, mas vocês também precisam saber que o caminho pode ser que não seja tão simples assim, seja um caminho mais cansativo, tem que saber disso, gastos nessa ação, nos campeões de herdeiro, taxa judiciária, para fazer uma ação no Brasil, qualquer ação, divórcio, separação, trânsito, colisão de veículo, tem que pagar a taxa judiciária, a taxa judiciária é de 1% a 4%, depende do estado, no estado de São Paulo é 1%, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, 2%, em São Paulo a gente reclama, mas aqui a taxa judiciária é um dos menores valores no Brasil, é 1% o valor da causa, qual que é o valor da causa? Ações imobiliárias é o valor venal, então tem que olhar o valor venal, o carnê de IPTU está lá, valor venal, esse é o valor da causa, se o valor venal está 100 mil, é mil reais que eles vão gastar, 200 mil, 2 mil reais, e taxa judiciária, não é honorários, é taxa para o fórum, não, o uso do capião é o valor completo, completo do imóvel que vocês têm a posse, tá? O uso do capião não dá para fazer o uso do capião de vários imóveis, o uso do capião é por imóvel, entendeu? É. Não, tira isso da cabeça, tá? O uso do capião é feito para vocês se tornarem donos, proprietários 100%, então não tem esse desconto, ó, estou fazendo o uso do capião, mas vou pagar só 50%, não, o uso do capião você está pedindo tudo, você vai pagar a taxa judiciária de tudo, da ação, tá? Isso não existe, isso aí é inventário, tributo que tem divisão, tá? Não pode esquecer, além da taxa judiciária, vocês vão gastar para fazer o uso do capião, citação, citação vai ser citado aos confrontantes, lá direito, lá de esquerda e fundos, ah, mas é prédio, o síndico, o representante legal, citação vai ser citado o último proprietário que consta na matrícula do imóvel, proprietário ou proprietária, falecido, seus herdeiros, tá? Os seus herdeiros, então hoje uma ação do descapião vocês vão gastar ruim, 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 só se ganhar a justa gratuita, mas não é fácil ganhar a justa gratuita, para conseguir pedir a justa gratuita e ganhar o deferimento, precisa aprovar, condição de miserável, o que seria isso? Você teria que juntar carteira de trabalho, ficha, folha de rescisão de contrato de trabalho, português, claro, para ganhar a justa gratuita no Brasil, você precisa ganhar menos que dois salários mínimos, precisa aprovar que está desempregado, com ficha de cadastro, eu sei, mas eu estou dando um exemplo para vocês, para vocês verem que não é simples, né? Porque tem muita gente no Brasil, ah, eu vou pedir isso a gratuita, não é assim, pedir para atrapalhar, pedir para atrasar o processo, então não pede, né? Pede se tiver direito, eu falo que a gente não pode fazer as coisas para perder, não é isso, gente? É ruim para todo mundo, você vai pedir isso a gratuita, tem que juntar a folha de rescisão de contrato, nome da SPC e Serasa, cartas de cobrança, notificações, notificação extrajudicial, extrato negativo, cartão de crédito vencido, parcelas vencidas, você tem que provar que está ruim o negócio, declaração de imposto de renda, não, não tem essas provas, esquece, tem que pagar a justiça, né? Fica à vontade. Então, deixa eu explicar essa parte aí, a ação pode ser feita no nome de vocês, três, do casal, dos dois, com a mãe, dos três, a ação pode ser feita só no nome dela, e a ação dos campeões pode ser feita só no nome de vocês, se for feita só no nome de vocês, nós vamos usar a tese da soma de posse, e seria interessante, se possível, a mãe assinar uma declaração, olha, eu tive a posse há mais de 20 anos, e meu filho e minha nora, tem a posse há mais de 5, eu transfiro essa posse para eles, entendeu? Mas vocês podem fazer o uso do campeão com um dia de posse, mas precisa provar a soma da posse, então poderia ser feita a ação no nome de vocês, mas ela tem que assinar uma declaração, que ela tem a posse há 20 anos, e ela transfere os direitos possessórios para vocês, entendeu? Só quero concluir aqui para vocês caem craques no assunto, é muito importante a escolha do polo ativo do uso do campeão, dos autores, por quê? Porque se a gente faz o uso do campeão no nome da tua mãe, ganhando a ação, quem vai se tornar a proprietária? Sua mãe. Aí vai ter que transferir para vocês, ela vai gastar tributo, ITBI, escritura pública, registro, plato na madeira não é o caso, tá? Só exemplo, se ela faleceu, vai ter que fazer inventário, tá?